A CIDADE NO BRASIL Bila hari saya berbeda Semana beratimu Ku harus melahir Rasa kecil di dalam anda Semana beratimu Ku harus melahir 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 Não há nada de mim, não há nada de mim Não há nada de mim, não há nada de mim Não há nada de mim. Nem há nada de mim Mas você nunca é! Sempre terminar, eu devia me transformar Você terá mais ido Ainda apenas para você Amém. Amém. Amém.